Ô Rutra, jogar uma a sério pelo menos? Tá bom, beleza, beleza Vem de novo, você é de! Pode, pode, pode! Hum! Psh! Batei um! Eu acho! Aqui só eu, papai! Vocês são troca! Quando tipo um play é fudido! Toma! Ah! Isso! Bota o outro! Bota o outro! Bota o outro! Vem! Vem agora! Vem! Vem! Vem agora! Não! Não! Ah! Vem agora!